Comade, quando eu era criança, e minha avó precisava sair com a minha mãe, ela já me dava uma gordura, uma carne, pra curar a bebedeira. Como assim? Você bebe desde criancinha? Comade, quando a mãe queria sair com a avó, minha mãe queria sair com a minha avó. Fazia o quê? Pegava um leque soltão, socava na cachaça. Botava no leite aqui, ó. Me dava. Gente... Dormia emborcada a noite inteira. No outro dia acordava, como na ressaca. Metia em uma carne de porco por dia, no outro dia eu tava vivendo o quintal. Filho de cobra criada assim. Gente, quem fez uma coisa dessa? Ninguém merece fazer isso com a do... Comade! Comade! Ó, Comade, eu tenho um biricotinho com o negócio pra comer. Ninguém entra, ninguém sai daqui, Terezinha. Por acaso, você reconhece esse carregador aqui? Né, esse carregador? É, eu... Cala, dependera! Está rabiosa! Ele está mentindo com certeza! Estou vendo todos os que não estão falando a verdade! Ferdinado, você... Desculpa, viado. É que... É que eu tô vendo uma novela mexicana, tô viciado sem todas as falas. É Maria do Pecado. Desculpa, tô viciado. Ah, vai deitar você em Maria do Pecado? É uma perturbação!